E aí colecionador, beleza? Hoje tem novidade no canal É, hoje nós temos uma novidade no canal muito legal pra vocês E olha só, é com prazer que eu anuncio aí a Quarentena Gamer É É, né filho? Por que a Quarentena Gamer? Fala pra eles Por causa do Coronavírus Por favor, fiquem em casa pra vocês não morrerem Exatamente, pra vocês não morrerem, então fiquem em casa Eu já conto pra vocês como vai funcionar depois da vinheta, tá bom? Roda a vinheta! E aí colecionadores, tudo bem com vocês? TDB Games, se inscreva no canal! E voltamos em definitivo, com exclusividade agora eu vou explicar pra vocês do que se trata este vídeo, tá? É, no Quarentena Gamer eu darei dicas de jogos pra vocês, tá? Jogar aí durante esse isolamento social ou em outras oportunidades também Então a gente já falar qual é o jogo? Não, ainda não, né? Ficou muito cedo pra falar o jogo É... Mas... Tá bom, vou falar É A dica de hoje É do Mario Kart! Exatamente Oito Não, não é do oito, não Você já falou que é do... É de todos os Mario Karts É verdade Então galera, a dica de hoje é do Super Mario Kart aí Quem lembra desse clássico da Nintendo? A verdade é do Super Mario Kart, né pai? Esqueceu? Não, não esqueci não E quem não lembra aí do clássico da Nintendo aí de 1900 e bolinha? É, 1900 antigamente Quando lançou pra Super Nintendo, é isso mesmo Olha que era bolinha Pois é, bolinha 1900, bolinha 1900 antigamente Foi quando lançou o Super Mario Kart pra Super Nintendo Que é aquele lá... Papai tinha entre 10 e 11 anos de idade Sério? Uhum Se você não conhece esse jogo da década de 90 Já deve ter ouvido falar dele ou de outro Super Mario Kart ou Mario Kart De outros consoles da Nintendo, né? Porque ele é praticamente obrigatório Em todos os games da Nintendo, Julio É Quantos Mario Karts você já jogou? Fala pra gente Vários Já jogou do Super Nintendo? Então, não lembra mal, mas eu acho que... Você jogou do... Wii U? O game? O Mario Kart hoje Você entende, papai E você jogou o do Switch? Sim Mario Kart Mario Kart É, Mario Kart Oito Deluxe É, Deluxe Então Eu vou falar daqui a pouco desses Mario Karts que eu falei agora Mas como vocês podem ver Julia tem 6 anos de idade Já jogou duas versões de Mario Kart Jogou também Super Mario Kart e Super Nintendo um pouquinho Só que ele não lembra muito bem Tá bom? Mas vamos lá Ao que interessa, né? Ah, agora que eu lembrei que eu joguei Que é aquele figurado lá Aquele lá que tinha uns quadradinhos Isso E o Super Mario Kart é um jogo de corrida sensacional Onde você tem que pegar os power ups e atirar nos seus adversários Qual power up você mais gosta, Julia? Eu gosto mais daquele casco que explode tudo Ele é um jogo de corrida sensacional no maior estilo corrida maluca Corrida maluca? Tá Então É mesmo estilo, né? É, quase na verdade É, mais ou menos Ou seja Tratando-se de multiplayer A diversão é garantida É Calma, calma, calma Mas se você não tem o Super Nintendo Você pode jogar o Super Mario Kart ou Mario Kart Em outros consoles de mesa E até portáteis ou no celular É Sim, 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 sim Temos o Mario Kart para outras plataformas Além do Super Nintendo É isso mesmo Além do Super Mario Kart para Super Nintendo Temos aí o Super Mario Kart 64 Esse jogo sensacional Que foi o primeiro em 3D realmente O do Super Nintendo tinha um efeito 3D Mas não era esse efeito Era um efeito Fake, né? Um efeito fake Mas aí temos aí, ó Olha que jogo sensacional Top Legal, né? Esses power-ups, né? Temos também o Mario Kart Circuit do Game Boy Advance Diversão garantida para quem tem o portátil, né? O Game Boy Advance é muito legal, né? Vamos procurar, então Fazer uma caçadinha, né? Em busca de um Game Boy Advance Ah Mas e o coronavírus? A gente pode caçar Calma, gente Pode caçar pela internet É verdade Não é? Pelo Alixias Pelo Pelo eBay Pelo Bahia Pelo 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 mercado livre Facada livre Que não dá Até pelo Pelo Marketplace do Facebook, né? Então Não para por aí, não Temos o Double Dash Do GameCube Muito legal Esse Mario Kart Aí também Temos o Mario Kart DS Do Nintendo DS Eu nunca vi Olha aí, ó Que legal Jogabilidade top Top, 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 top Top demais Temos o meu Mario Kart Wii Com direito ao acessório do volante do Nintendo Wii Esse É massa, né? E eu E sério E sabia que eu Que eu sei que também tem controle daqueles lá que É de fiozinho E que tem um grandinho pequeno pra controlar Sim, eu não tinha aqui É Então Eu sabia disso primeiro Sabia 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 Mario Kart 7 Para o Nintendo 3DS Mais um Para o GameCube portátil, né? Olha aí Que jogo legal Dinâmica top E vocês acham que acabaram? Ainda não Mario Kart 8 Mario Kart 8 Para o Nintendo Wii U Que eu já jogo Você gosta de Mario Kart, né? Você é bom no Super Mario Kart? É só naquele que tem o tema coradadinho E temos também o atual, né? Da nova geração O Mario Kart 8 Deluxe Que é do Nintendo Switch Na verdade É um game do Nintendo Wii U Remasterizado, né? Em HD e tal Mais bonitinho Mas é a mesma coisa, né? Você que jogou os dois Você sentiu alguma diferença? Hum... Eu sentiu que as pistas Estavam todas iguais Pistas todas iguais, né? Sim Então é isso E claro Os poderzinhos também Eram tudo iguais Na minha opinião É a mesma coisa, né? Mesma coisa Hum... Pai Por que a gente não fala Dos poderzinhos mais da hora logo? Tá bom Então qual o poderzinho mais da hora? Qual o power up Que você mais gosta? Pode ser dois Pode ser dois É... Aquele que deixa vários E tem volta de você girando E aquele lá Que a casquinha explode Explode tudo Na minha opinião O que eu mais gosto É que é... Eu sempre tô em primeiro, né? Como sempre tô em primeiro A gente sempre pega os power ups mais... Mais fracos, né? É a moedinha É o... O que é o menino? O verdinho, né? A casca de tartaruga verdinha O casco de tartaruga vermelho Agora quem tá em último Pega os power ups melhores, né? Que é aquela bala de canhão É que eu já peguei Eu já peguei todos Ou aquele... Ou aquele casco azul É que explode Que explode todo mundo É Explode todo mundo Que chega perto Agora tem uns que é pestinha, né? Que eu... A casca de banana Acho pestinha Mas... Mas atrapalha a pessoa? Atrapalha, mas eu acho pestinha Agora legal Eu acho aquela outra lá do... Da piranha plant Piranha plant Eu também gosto É legal sair... Não Mas eu jogo... Machigando todo mundo Não, mas eu jogo... Eu gosto mais daquela que gira em volta Que você pega mal... Vários poderes Vai tirando tudo Pegou a visão, né? E recentemente, mas não tão recente Saiu também para o celular Isso mesmo Para o modo mobile Super Mario Kart Não Não é Super Mario Kart O Mario Kart Tour Saiu para o mobile aí E outras palavras Para celular Isso mesmo Tanto para iOS Que é o... Os iPhones da vida Quanto para Android E também quanto para Free Fire, né? Que também dá para... Um vídeo que me... Joga Free Fire? É Você gosta? Nem eu Mas dá dinheiro Fiquei sabendo, hein? Dá dinheiro, hein? Vai ficar rico Joga Free Fire Fiquei sabendo Então Quando eu tiver minha família Já Eu vou jogar Free Fire Para ficar rico E assim você pode jogar na sua casa Na rua Não, na rua não, né? Pera Na rua não Fiquei em casa É Eu já estava exagerando É Na rua Joga na rua Joga em casa Com seus familiares Tá bom? Que a diversão é garantida Só se está lá Todo mundo gostar É Eu espero que vocês tenham gostado Das dicas de hoje, tá? É Mas a dica importante É que não saia de casa, tá? Fique em casa Só saia de casa Com necessidade Se precisar sair mesmo Tá bom? Fique aí de boa Curte a jogatina Tipo Quer pegar dinheiro Isso é muito importante, né? Para ficar rico Ficar rico para comprar Fralda, né? Comprar comida Comprar papel higiênico Economizar no álcool gel Que está caro, né? Tá bom? Então eu espero que tenham gostado Da dica de hoje Mas a dica mais importante É que vocês não devem sair de casa, tá bom? Não saiam de casa Só se tiver um álcool gel no lado Isso Siga as dicas do Júlia aí, tá bom? Fique de boa Curta aí a sua jogatina E fique em paz Que essa situação Vai normalizar Eu vi isso Que pode Que tem que levar Álcool gel no lado Eu vi isso no jornal Eu estou com o meu do lado Mas em casa não, né? Calma, sempre bom Sempre importante Passa aí Então galera E quando normalizar, amigos A jogatina vai rolar Com churrasco E toda a galera reunida Viu? E o melhor Quem perder sai Serve o churras e a bebida É o justo, né? É justo Então se você gostou do vídeo Curta, comenta e compartilhe Se você quiser continuar acompanhando o nosso canal Ative o sininho E deixa o like E se inscreva no canal E ative as notificações Pra receber aí Ficar por dentro dos nossos lançamentos E... Tchau! Eu preciso pedir... Preciso parar de pedir like, velho Tá ficando chato já Pra pedir no like Né? Que tu acha? Quem quer se inscrever Se inscreve, né? Vai falar Ative o sininho E aí no like Isso aqui lá É verdade É verdade É verdade Assiste Quem quiser assistir Assiste, né? É, por causa que o nosso canal É um mal legal, né? É da hora Pô, a gente Dá trabalho pra fazer, não dá? É Pô, velho Faz barulho pra abrir o pacote Eles acordam É, então Mas... Mas pensa bem Que ajuda, ajuda, né? Pô, velho